. 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 Algum problema? Não, tô rindo dele. Algum problema? Nada, a gente tava ouvindo uma peça de teatro. Algum problema? Não, de boa, gente. Por que vocês estão rindo de mim? Não, não é você, não. Vem? Não, não é você, não, não, velho. Não, não, não é você, não, velho. Vamos rir, vamos rir. Valeu. Eu tô rindo de mim, velho. Palhaço. Tá com algum problema? O que tá acontecendo aqui, mano? Tenta um lugar pra vocês ir que nem dois patetas, não? Tá com algum problema? Tá com algum problema, irmão? Acerteu? Eu sei, eu tô brincando. Calma, fica de boa. Vai dar um lepralada. Tá, deixa a gente falar. Pera aí, coração, deixa eu falar isso aí. Fica nervoso. Não, Beto. Gostamos até do seu cabal. Não, não tem cabal, eu tô c******. Eu sei, calma, deixa ele falar, mano. Você falou, vem procurar outro aí. Valeu. Falou. Foi, mas você falou pra procurar outro! Tchau, tchau.